Oi gente, eu sou o poeta Braulio Bessa e eu tô aqui segurando na minha mão um poema cheio de esperança escrito por Mariana Freitas Comim, dedicado especialmente para o nosso leãozinho Tobias e eu fui convidado para ler esse poema para vocês, é um poema que faz um apelo então eu vou dar vida a ele aqui, poema escrito por Mariana Freitas Comim, Leãozinho Tobias No dia 12 de dezembro, Tobias escolheu para chegar, Leãozinho veio ao mundo para sua família completar depois de 10 dias, um susto, ele pregou, no colo de seus pais, ele não respirou a correria foi grande, alguma coisa acontecia, com 25 dias internado, diagnosticaram epilepsia quando tudo parecia bem, veio a notícia de perder o chão esse lindo leãozinho enfrentaria um vilão em setembro de 2020, o coração dos pais estremecia Tobias, com 8 meses, teve diagnóstico de leucemia a batalha começou, veio a internação, sempre com um sorriso Tobias derrubava o vilão seus primeiros passinhos foram dentro do hospital, longe do que seus pais sonhavam para esse dia especial em abril, em abril desse ano, a notícia que acalentava Tobias transplantou medula o final feliz se aproximava, a doença veio a reduzir, parecia que tudo se acalmava quando tudo ia bem, a doença retomava uma equipe de soldados rapidamente foi montada hoje somos mais de 200 a enfrentar essa batalha o tratamento é milionário, mas não vamos desistir por isso aqui estamos para ajuda lhe pedir existem vários meios para fazer sua doação tem pix, tem vaquinha e muito vale a sua oração nós não temos dúvidas de que a meta atingiremos e contamos com você, assim mais rápido conseguiremos a vitória do leãozinho logo logo vai chegar e juntos, todos nós, vamos comemorar um poema de Mariana Freitas Comim dedicado ao leãozinho Tobias declamado aqui pelo poeta Braulio Bessa aqui